Olá! Hoje é terça-feira e é dia do nosso vlog. Pois é, não sei se vocês perceberam, eu tive um tempo de pausa aí no meu vlog e eu tenho que dar uma explicação pra vocês. Como o vlog é falar da Kátia, falar dos meus sentimentos, daquilo que eu vivo e não só da minha cozinha que eu amo, eu tive que parar porque eu vivi uma situação na minha vida e eu resolvi compartilhar com vocês. Meu filho, meu câmera, Michael, teve um câncer, um câncer de testículo e aí a gente teve que fazer cirurgia, teve que fazer quimioterapia. Isso aconteceu nos últimos dois meses que eu não estive com vocês. Na quinta eu gravava receita, mas na terça eu não tinha condições de Kátia de falar com vocês porque mãe, nesse dia, sofre muito. Então eu quero compartilhar com vocês, minhas parceiras, meus parceiros de canal que eu vivi isso e eu quero dizer pra vocês que não é tão difícil assim. É acreditar em Deus, é se agarrar no médico e graças a Deus a gente teve a oportunidade de direto num urologista que detectou imediatamente. Ele disse, olha, provavelmente é câncer. Imagina pra uma mãe ouvir isso. Na sexta-feira fizemos todos os exames, confirmado o câncer, fomos pra cirurgia. Quinta, sexta-feira. Foi assim, de um dia pro outro, não deu tempo de pensar. Fomos pro hospital, fizemos a cirurgia. Como vem a biópsia como câncer maligno, então nós tínhamos que ir pra sessão quimioterapia. E eu vou confessar pra vocês, eu sofri mais que meu filho. Porque ele tava com consciência, ele tava legal, ele sabia que ele ia fazer a quimioterapia pra que não voltasse mais essa célula na vida dele. Então, eu como mãe, tava sofrendo por ele. Imaginava que quimioterapia fosse um bicho de sete cabeças. E não é nada disso. Como ele diz pros outros agora, quimioterapia é um soro na veia. E com a mãe do lado fica melhor, se ela não tiver tão nervosa quanto eu. Na terceira quimioterapia eu já tava craque, já tava assim, bem light, bem tranquila, já conversava com as enfermeiras. E achei muito simples, porque a gente fez cinco dias seguidos e até então, sem nenhuma reação. Pensei, bom, meu filho é forte, então ele não vai ter nenhuma reação. Passados cinco dias de quimioterapia, fomos pra semana seguinte e uma semana depois fazer o reforço. No domingo começou, não sentir sabor. Na segunda começou, ferida nas costas. Na terça começou, gengiva inflamada. Na quarta foi, ter sol. Na quinta foi, unha encravada. Na sexta foi início de pneumonia com febre. Enfim, ele teve tudo, porque a imunidade baixou. Os cabelos começaram a cair, tirou a barba, enfim, tudo. Tudo isso, mas tudo isso já passou. Eu quero dizer pra vocês que não se desesperem. Acredite em Deus. Junte a família. Coloque o coração naquilo que você vai fazer e tudo vai dar certo. Isso eu precisava compartilhar com vocês. Então, se cuidem, façam exames, vocês percebem alguma coisa de diferente, vai investigar. Mesmo sendo jovem, porque meu filho só tem 24 anos e já vivemos essa experiência juntos, superamos essa experiência juntos. Se precisar de mim, pode me chamar lá do ladinho, que a gente conversa separado. Aqui tem uma amiga, pode contar. Você está aí, curte a nossa página, inscreva-se no nosso canal, que toda terça eu prometo que eu volto a conversar com vocês.